Estamos de volta, Ed Barros, aproveita e deixa novamente sua agenda de eventos e suas redes sociais. Sim, obrigado Pia. Moçada de casa, todos os meus amigos, moçada que quiser me acompanhar nas redes sociais, arroba Ed Barros DJ, redes sociais vai estar aqui embaixo, quem quiser contratar, quem quiser conferir, quem quiser conhecer o nosso trabalho, segue lá, arroba Ed Barros DJ em todas as redes sociais, tá bom? Lembrando o seguinte, mais tarde tem Botequim do Belves aqui no Belvedere, tá bom? E também tem Balada Pub em Ibirité, tem Sábado Mix no Barra Lounge na Pampulha, isso é o sabadão, logo mais. Tem o domingo também, aniversário do Matheus lá na Esplanada do Mineirão e tem a noite, mais a noite, Espeteria Castelos no Barreiro, tá bom? Tradicionalmente, segundas e terças-feiras, Barra Beira e Barra Lounge na Pampulha, nosso encontro sertanejo é a terça de elite, essa é a minha agenda dos próximos dias, obrigado Bia, moçada de casa. E é com muita alegria que eu tenho o prazer de anunciar a você a loja Vila Melz, que veste o seu filho desde bebezinho até a moda teen. A Marilane tem um recado pra você aí de casa. Oi, como vocês já sabem, estou aqui representando a loja Vila Melz, que está no mercado há 10 anos, vestindo crianças e adolescentes com muito bom gosto e carinho. Hoje eu apresento a vocês um pouquinho da coleção da Sharpay, que veste meninos e meninas, do bebê ao adolescente. Nossos modelos estão usando uma linda estampa florida, que sai no modelo de um vestido e também no conjunto de short com cropped, super moderno. Tem a linha masculina, que é um show. Os meninos ficam sempre na moda fashion usando a Sharpay. É isso aí. Esses e outros looks você encontra na loja Vila Melz. E mais dia 27 de maio agora, faremos uma baladinha Kids no Boate Bus com a atriz Júlia Simora. Quer participar? Entre em contato conosco. Segue abaixo o endereço em nossas redes sociais. Vila Melz, a loja que veste o seu filho. É isso aí. Recado dado. E fique por dentro de todas as tendências da loja Vila Melz. E claro, já garanta sua vaga na baladinha Kids com a Júlia Simora, galera. Esse ano, o empresário Nenete inovou. O funk esteve presente no primeiro dia de show do Festival Brasil Sertanejo aqui em BH. E arrastou mais de 30 mil pessoas no Mineirão com shows incríveis. Assista agora a primeira parte do Festival Brasil Sertanejo. Gente, eu já cheguei aqui no Festival Brasil Sertanejo. E hoje é o primeiro dia com muito funk, com vários hits que não saem da sua cabeça. E olha só, ainda tá vazio, mas daqui a pouco vocês vão ver isso aí lotado. Hoje o dia promete, hein? Oi, gente. Agora eu tô aqui com o Nenete, esse grande realizador desse mega evento. Tudo bem, Nenete? Tudo jóia, Bia. Beleza? Tudo bem. É um prazer te entrevistar, viu? É um prazer todo meu. Uma honra estar recebendo vocês aqui. E aí, o que você espera desse grande evento que é o Festival Brasil Sertanejo? Novamente, nós estamos no quarto ano, vai ser um sucesso. Hoje muitos artistas vão subir no palco, como Livinho, Kevinho, Anitta, Nego do Borel, Léo Santana, MC Cadinho, MCWM. Tem muita coisa boa aí nessa tarde ensolarada de Belo Horizonte. E o que você espera desses dois dias de evento, né? Porque foram separados um dia de funk e o outro de sertanejo. O que você espera? Hoje é o dia da galera vir pra curtir, pra dançar, pra beijar na boca, pra beber. E amanhã já é o dia da sofrência. É o dia de trazer a amada ou pensar na amada. Porque amanhã você vai escutar o sertanejo, moda de raiz, entre aspas, que o Gustavo Lima com o projeto novo dele, que é o Boteco do Gustavo Lima. Vai escutar também Henrique Juliano. Vai escutar Marília Mendonça, é a sofrência mesmo. E Zenete Cristiano, que é a nova sensação aí do Brasil. E o pessoal pode esperar o Festival Brasil Sertanejo ano que vem? Pode, pode sim. Já tô desenhando por ano que vem. Eu não sei se a gente mistura o funk com os clássicos, com o sertanejo universitário. Como é que nós vamos fazer, se fazemos dois dias ou um dia. Mas podem contar que ano que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigada, Nenete. Brigadão, Bia. Brigadão, galera. Um beijo. Bem! E o WM lança nota. E vai pra todas as meninas, tá? As que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar... Gente, agora eu tô aqui com o NWM. Tudo bem? Tudo bem. Pô, desculpa, tô meio eufórico. Eu entrei no Mineirão, não consegui resistir. Já saí correndo, já chutei. Já fiz gol. Então, você me contou, né, que era um sonho seu. Como que é pra você estar aqui agora? Acho que 90% do sonho das crianças é ser jogador de futebol. E eu não era diferente. Quando eu era pequeno, eu gostaria muito de ser jogador de futebol. Não deu parte pro funk, pra música. Mas o funk me proporcionou estar aqui hoje, nesse estágio maravilhoso, onde a gente fizemos uma música. Música nova é WM, Léo Santana, Copa do Bumbum. A música que a gente fez. Pra ser tema da Copa, contamos com a ajuda de vocês, principalmente pessoal de BH, que eu adoro, sempre vim aqui, sou bem recebido. E como que foi pra você cantar hoje aqui no Brasil, o Festival Sertanejo Funk, né? Sertanejo é funk. Não, eu acho muito gratificante o funk estar começando a ser incluso nesses eventos enormes, nesses eventos grandes. E tanto sendo incluso e bem recebido, como o público, a maioria que veio aqui me disseram não é por nada que hoje vendeu mais ingressos do que no dia seguinte que vai ser o sertanejo. Pra ver que o pessoal que muitos criticam o funk, o funk hoje está com uma força muito grande e a gente que representa o funk está levando um trabalho muito a sério, pra que o funk não possa ser desmerecido e discriminado como é. A gente ainda tem preconceitos, vamos batalhar mais forte pra isso pra gente poder mudar. E qual música que não pode faltar de jeito nenhum? Como que é aquele passinho? Passinho aqui é assim, ó. Eu sei ensinar, mas não sei fazer. Então você é bom de bola, né? Eu manjo um pouquinho. Você vai fazer embaixadinha? Sei que dá bom. Vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG? Muito obrigada, viu? Obrigado eu, obrigado eu, obrigado galera. BH News, tamo juntão. Com maior satisfação estar presente com vocês hoje aqui. E vem, não esquece de acessar o clipe Culeiragem, Copa do Bumbum. Muito obrigada, Nenete e Grupo Balo pelo carinho e atenção com todos da minha equipe. E gostaria de agradecer também ao Marconi que nos proporcionou um momento incrível dentro do Mineirão com o MCWM. Muito obrigada. Você gosta de assistir vídeos de diversão, trollagens e desafios na internet? Você tem que conhecer o canal do YouTube Biel Valadares. Tenho certeza que você vai gostar. Olha o recado que ele tem pra você. Muito obrigado, Bia. Fala galera, beleza? E além de YouTuber, eu também sou o Digital Influencer. Então já se inscreve lá no meu canal, me segue no meu Instagram, né? Um contato do meu empresário tá aqui embaixo. Essa semana postamos vídeos trollando a minha mãe no dia das mães. Foi com o Podmico que a galera tá adorando. E gente, fica ligadinho lá que vai ter trollagem. Bia, fica esperta. Pode deixar, eu tô esperta. É isso aí. Isso aí, gente. Recado dado do Gabriel Valadares. E faço como eu, gente. Já corre pro YouTube, se inscreva e compartilha os vídeos. E agora iremos para um breve intervalo comercial. Então não saia daí. E agora iremos para um breve intervalo comercial. Aguardamos você. Faça sua reserva também pelo WhatsApp. E aí 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 Beleza, eu sou o Bion, tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal Então é isso aí galera, valeu, tamo junto É nóis Convido todos vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões E claro, com atendimento diferenciado pra você Quer presentear quem você ama? Então venha pra Arte Mais, rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio